Hello, tudo bem meus amores? No vídeo de hoje eu vou gravar um vlog com vocês, não adianta fazer suspense, pois vai estar aqui no título do vídeo, é isso mesmo. Hoje eu vou cortar o meu cabelo, vou fazer o corte em camadas, pra deixar o cabelo com um pouquinho mais de definição e volume. Então eu vou lá me ajeitar, eu lavei meu cabelo ontem, com shampoo e condicionador, fiz essa trança aqui, ó, pra ficar mais fácil pra fazer o corte, deixar sem creme, sem nada, diz que é melhor, então eu fiz, tá aqui, não sei como que eu vou sair desse jeito, mas o cabelo tá aqui, prontinho pra fazer o corte. Vou me arrumar e logo logo eu falo mais um pouquinho com vocês, tá bom? Fique aí. Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui abaixo, ativar o sininho clicando em todas, aqui no canal sempre tem dicas, resenhas, lançamentos, penteados, então se inscreva, ativa o sininho clicando em todas, pra você não perder as notificações, não paga nada, você só vai receber a notificação que eu postei um vídeo novo e você vai lá e assiste. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, gosta de vídeo de cortes de cabelo, deixa o seu gostei que é muito importante. Agora, bora lá! A vergonha de andar com o cabelo Daquele jeito faz o que? A pessoa andar de capacete pelo centro. Ai, eu cheguei, gente. Já estou aqui, ó, com a Nai. Já descobri uma coisa aqui, gente, que o meu cabelo não é 4A, é 4B. Né, Nai? O cabelo dela tem bastante presença do 3C, né? Que é um cabelo que ele é um pouco mais cacheado, só que ele tem ondulação já chegando no crespo, mas ele consegue manter muita definição, consegue manter muita textura, que é o cabelo da Neymar. Por quê? Porque é um cabelo que a gente não vê muita presença do crespo, né, na sua ondulação, mas ela também tem essa presença, então ele fica misturado. Muitas crespas confundem, achando que o cabelo é 4A, 4B, mas muitas meninas têm presença do 3C. Nossa, olha aí, gente. Não ia saber se não viesse aqui. Pois é. Então, ó, é bom para o profissional olhar o cabelo certinho, por quê? Até também pela questão de tratamento, creme de pentear, tudo isso vai influenciar quando você sabe qual é a sua textura. Tanto também pela questão dos day afters, né? Também é questão de tratamento, manutenção do cabelo. Então, quando você sabe qual é a sua textura, fica bem mais fácil de você conseguir tratar melhor esse cabelo. Então, como eu tinha dito lá em casa, antes de chegar aqui, eu vou fazer o corte em camadas, né, Nath? Isso, o corte em camadas. Aí eu estava perguntando para ela como que funciona, se melhora a definição, o volume. Isso, o corte em camadas, ele é feito, né, para quem quer ter um cabelo mais definido e quer ter um cabelo mais volumoso, mas dando leveza para esse cabelo. Então, a gente tem camadas com repicado, camada em degradê, que é o que eu vou fazer na Neymara, que são mechas bem pequenas, mas que com o tempo esse cabelo vai pesando, de acordo com o que ela for finalizando esse cabelo aqui. Então, quanto mais a gente corta mechas finas nesse cabelo, sem repicar, lembrando que ela tem presença do 4A. Então, cabelos que tem 4A, a gente nunca repica. Quando a gente tem presenças do 3B, 3C, o 3A, que são os cabelos já naturalmente cacheados, a gente pode sim dar uma leve repicada, porque esse cabelo não vai sentir. Mas o crespo, se a gente repica, depois ele fica aquele efeito pirâmide. É aquele cabelo que é atrás, você consegue ver que está todo picado, ele fica bem marcado e na frente ele fica com aquele reto. Então, para poder evitar esse efeito do reto, a gente vai cortar em camadas de degradê. Não é explicado. Mas ele tem mais 3C ou tem mais 4A? Depende. Porque a nossa cabeça, quando a gente vai falar sobre texturas, ele fica muito bem redividido. Então, no caso igual aqui, essa sua parte de trás, que eu estou mexendo agora, ela tem muita presença de 3, ela não tem nada de 4. Pelo que eu estou vendo, seu 4 é nessa região aqui, nessa parte aqui, junto com essa tampa aqui da frente. E daqui para trás, tudo tipo 3. Eu e eu achava que aqui era tipo 4B, onde você estava mexendo, e o resto 4A. Não, de contrário. Porque às vezes você conseguia enxergar isso porque você via diferenças de texturas. Mas nem sempre essas diferenças são para o 4, igual o seu cabelo. Se ele fosse mais 4 do que 3, você não tinha tanta definição. Você tem bastante definição. Então, tipo, se eu for comprar um produto agora, preferível não tiver, tipo, tiver mais 3C, eu compro 3C ao invés de 4A. Isso. Ou então, o que você pode fazer também? Você pode fazer dois tipos de finalização. Se o creme for para todas as texturas, tudo bem, você pode usar. Porque eu estou usando aqui agora. Quando você quer usar uma textura específica, você pode fazer metade da cabezinha e metade da cabezinha. E usar um gelzinho finalizador para você manter mais a sua definição, controlar a questão de volume. Agora, quem quer bastante volume, não pode usar de relaxinha. Sim. Porque aí a parte que você tem a presença de 3, vai definir mais se automaticamente ela vai ficar maior. E a parte de 4 vai sofrer mais por causa do encolhimento. Ah, tá. Por isso que às vezes você finaliza, você vê que um lado fica menor que o outro. Aham. É pela presença dessas texturas, né? Por conta do fator encolhimento que mata do tipo 4. Olha aqui a parte de um lado, né? Aqui a parte de um lado. Aham. Essa é mais crespa mesmo. É. Principalmente aqui, ó. Sempre. Aqui no salão, em todo o cabelo. E sempre luva, antes de passar. Sempre luva. Aham. Porque aí o creme penetra em todo o cabelo, como se fosse uma máscara mesmo de hidratação. Aí nesse processo você já vem desembaraçando o cabelo. Já vem trazendo. Aí aqui nessa parte que eu entro com a gelatina. Faço o mesmo processo e vem subdividindo o cabelo. Mechas bem fininhas e quanto mais fino, mais definido depois ele vai ficar. Só que nunca puxando as mechas muito pela questão do fator encolhimento. Esse é o cabelo mais definido, mais bonito. E não coloca tanto produto na raiz para evitar ter dermatite, casca. Olha só. Tudo bem? Tudo joia? Vou ficar te esperando que possa. Tá joia. Quer você usar pouco produto? Mas usa... Tipo assim, consegue definir todo o cabelo no topo. No topo eu sempre faço o contrário. Gelatina primeiro para umedecer. E depois o creme. Por quê? Porque aqui é onde concentra essa maior parte do creme. Quando tem diferenças, né? Quando tem, a gente faz o mesmo processo. Eu não faço sentido. Porque aqui é o final do creme. É super importante. Entrago. 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 o cabelo tem bastante creche não o cabelo é muito bonita nossa, essa foi a descoberta do ano foi a descoberta do ano eu ia ficar achando que o meu 4A, 4B o resto da vida nunca foi, nunca será você que deu uma filha mas como seu marido tem a melanina um pouco mais clara pode ser que o dela fique mais fresco que o seu eu ia ficar achando que o seu marido tem mais um canto eu ia ficar achando que o seu jovem eu ia ficar achando que o seu pai Ele define, mas não pesa, tá vendo? Aí você deixa ele 60% a 70%. Isso aqui é um 60% a 70%. Por quê? Você vai usar com o passejo. Eu lembrei que você estava de moto. Que aí, depois, na hora que ele for firmando, você acaba de chegar aí no lugar. Aí, o corte em camadas, ele tem duas versões. Porque a gente brinca muito pela questão do crespo. Você tem a versão que você conseguiu usar ele todo assim, mais abertondado. Dessas partes aqui, mais esticadas. Só que aí tem um detalhe. Quando você deixa ele secar, você semi-seca o seu cabelo. Tem alguns lugares que ele aparenta que está com um degradê diferente. Só que depois, na hora que ele seca, ele vai subir. Porque aqui você tem a presença do 3. Então, essa parte aqui, a gente não pode mexer. Tipo assim, mexer de vir, às vezes, tirando demais. Ou, quando, às vezes, estiver em casa, você vê que está passando. Você vai entender, eu vou tirar. Mas essa parte aqui, a gente nunca mexe. Por quê? Na hora que ele firma, você consegue vir acertando. Por quê? Nessa região, você tem o 3. Você tem o 4, na verdade. Então, como ele fica por cima, que ele vem fazendo no telhado, ele vai subir mais para a parte de baixo alongar. Tá? Vai ser sempre ficar atento nessas questões. Agora, abaixo um pouquinho. E na hora que ele seca, ele sobe nem em cima. E, às vezes, em casa, o pessoal tira e fica combinado. Aí, eu com o tesouro, graças a Deus, eu usou um... Mas não brinca muito, não. E aí, tem as questões de franja. Ou você pode usar essa parte aqui toda, para frente, igual você quei. Ou você pode usar mesmo ela para a lateral, eu gosto de se acostumar de usar lá nos seus vídeos. Aham. Minha esposa gosta de ir para frente. Mas ele não estava ficando... É, por conta que já estava sem corte, né? Aham. Olha, fica bem bonitão. E essa questão da franjica também é a mesma coisa. Por que eu não vou tirar mais esse pedacinho que parece que está passando muito? Porque na hora que ele seca, o cabelo... Incha e levanta. Aí, fica aquela franjica mirradinha. Tá. Que aí, se você for usar de frente aqui, a gente... Você consegue até usar ela meio que... Cortadinha como se fosse de... Pra franjinha mesmo. Você sempre segura e vem depois subdividindo o cabelo. Sempre. Os dedos na frente vão servir como pentger. Então, assim, você consegue dividir e usar como franjinha. Se você fosse... Querer deixar ele mais aqui assim. Aí, você sempre abre, ó. Que aí, essa parte aqui, na hora que seca, ela faz isso aqui. E essas lateraisinhas aqui maiores, você vai usar pra cá, pra poder fazer, tipo, que um detalhe. Ou, se não, vai lá. Melhor ficar com o cabelo muito mais leve, muito mais bonito. E secando assim também. Depois, na hora que ele acabar de secar, você pode ir dando mais volume pra gente garfar. Quanto mais volume você quiser, só você ir garfando. E aí, quer que mexa em alguma coisa? Não, tá bom. Ótimo. Ó, o outro cabelo. Fica bem mais cheio quando você seca ele assim. E aí, depois, assim, ó. Toda vez que a gente vai tirar o cabelo pra gente acertar nas cimentos, você vem assim, ó. Você vai vir de frente. Você vai pegar ele aqui assim, e vai trazer assim, ó. É que sempre ajeita assim. Porque aí você consegue trabalhar. Por quê? Por conta das texturas quatro que você tem aqui. Você sempre puxa e desce. Você nunca faz assim, pra você poder ir arrumando. Por quê? Se não é igual a gente brinca. Quem olha assim, acha que tá menor, que tá a coisa. Mas não é por causa do fator encolhimento que ele já faz a questão mesmo de você já subir. Então, essas partes aqui, quando você tem o quatro, e algumas você tem um pouquinho de três, você vai usar mais pra valorizar seu cabelo. Valorizar rosto, tudo. E atrás você tem ele mais redondão. Vou te mostrar. A gente viu como que é que sai em corte, que corte faz toda a diferença. Tá vendo? Perfeito. Ele ficou bem bonitão. Essa região aqui também, gente, bastante. E aí você vai brincando. Não gosta, não é ajeitando. Onde que você quiser usar mais pro lateral, onde que você quiser usar mais pra frente. Aí esse corte eu tenho, tipo, às vezes que dá uma ajeitada meio com você. De quanto tempo? Ó. O corte, a gente sempre indica a pessoa retocar de quatro em quatro meses. Tá. Pela sua textura. Se é um cabelo ondulado, a gente corta ele de dois a três meses. Porque é um cabelo que estima muito bonito. E se é um crespo, todo o crespo de três em três meses. Ah, não. Então, se é de quatro, não vai. Viu? Você ir mantendo. Ou pra você manter, ou pra você encurtar, ou também pra questão de ativar o fator do crescimento. Porque se você for manter em camada, a gente mantém o comprimento, ele vai crescendo. Você vai cortando só pra cima. E aí, se você quiser uma camada um pouco mais encorpada, a gente vai mantendo o comprimento também. Ela vai encher e vai só tirando mesmo os resíduos. Tem que sair. Vamos ficar maravilhosa. Finalizamos por aqui. Vou mostrar a Naira pra vocês, gente, que ela tava de máscara. Olá, meninas. Tudo bem? Pessoal que mora em Lavras, mora na região, quiser agendar um corte, quiser agendar um tratamento, a gente tá à disposição pra tirar dúvidas. Depois a Neymara passa pra vocês aí o meu Instagram, o WhatsApp, tudo certinho. Quem precisar, a gente tá à disposição, viu? Cheguei em casa, gente. Estou morta de fome. Vou almoçar agora. E o cabelo tá aqui secando. Eu acho que eu vou finalizar ele amanhã novamente, porque o capacete... Olha o que o capacete fez com o cabelo. Vamos ver. Vamos deixar ele secar pra ver o que vai virar. Mas olha o volume já. E aquela questão, gente... Tô comendo. Bem íntimas. E aquela questão de cabelo 3C, gente, eu tô passada. Tá vendo? Eu sou youtuber, ensino vocês, mas sempre estou aprendendo. Como ela é profissional, né? Ela entende. Nunca passou isso pela minha cabeça. Meu cabelo 3C, 4A. Nunca. Agora eu vou almoçar, gente. Aceitam. porque eu tô morrendo de fome. Cheguei. Na área esperada. Olha o Neutrox 12,90. Eu já testei as máscaras no canal. Esse daqui, ó. O condicionador. Ó, tem a gelatina da Salon Line. O que eu vim buscar mesmo, não tem. Escala, pro Belli, pro Belli. Gente, será que não tem o óleo? Não tô acreditando. Olha o famosinho da Tatá. Tem aqui também. Mais um famosinho da Tatá. Embeleze meus caixas de cinema. São famosinhos. Da Liz. E da Louquinha de Black. Ó, já tem um amido de milho. Com proteção térmica. 7,90. Que pena, gente. Acho que não vai ter o óleo. Já tem a linha Seda Juntinhos também. Que eu já testei no canal. Gente, aqui tá muito quente. Ó. Shampoo e condicionadores também. Aqui chega lançamento muito rápido. Mas o meu óleo. Não tem o meu óleo. É. É. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora tem que ver se eu vou conseguir fazer a finalização como a Naira fez, né? Vai ficar assim redondinho. Meu esposo amou também o resultado. Ele gosta do meu cabelo assim, mais cheinho, volumoso. Eu amei, gente. Ai, que gracinha. Agora é só manter o corte. A Naira indicou de 4 em 4 meses, né? Eu voltar lá pra dar uma acertada. Agora eu vou deixando, né? A parte de baixo ir crescendo. Pra ele ficar maior. E vou ajeitando só a parte de cima. Ah, se eu soubesse, eu já tinha feito antes, gente. Tá uma gracinha. Tô apaixonada. Depois eu vou gravar um vídeo com vocês, conversando um pouquinho mais sobre a textura do meu cabelo. Então, como vocês viram, meu cabelo não é 4A, 4B. Meu cabelo é 3C e um pouquinho de 4A. Vou ter que mudar um pouco dos meus produtos. Vou ter que usar um produto pra 3C, 4A. A maioria dos meus produtos são pra cabelo 4B, 4C, 4A, B, C. Vamos ver, né, gente? O que eu vou fazer agora? Eu devia ter mostrado pra vocês o produto que a Naira usou. É um produto do salão dela. Ela tem produtos lá também, indicados para cabelos ondulados, cacheados e crespos. Ela usou um produto indicado pra todo tipo de cabelo. E ficou assim, lindão. Bem levinho, ó. Tá com balanço. Muito macio, bem gostoso ao toque. Ai, gente, vou ficar aqui mexendo, 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 falando que eu tô apaixonada o tempo todo. Agora me conta, você gostou do meu novo visual? O meu novo corte de cabelo? Comenta aqui abaixo que eu estou curiosa pra saber. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de clicar no gostei que é muito importante. E se você quiser acompanhar os próximos vídeos, como eu vou cuidar do meu cabelo agora, quais produtos eu vou usar agora com essa textura nova que eu descobri. Se inscreva aqui abaixo, ativa o sininho clicando em todas pra você não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!